A produtora cultural Josiane Pessini explica um pouco de como funciona o projeto Arte Circulando. Que intervenções artísticas serão realizadas em ônibus urbanos de Bento Gonçalves a partir da próxima segunda-feira, dia 17. A ideia surgiu por volta de janeiro, que eu vi que em São Paulo eles fizeram algumas intervenções dentro dos trens, dos metrôs. Eram esquetes educativas, mas relacionadas à saúde. E quando abriu o edital em Bento Gonçalves, em abril, eu tive a ideia de adaptar aqui para Bento Gonçalves, para a nossa realidade, nos ônibus, nos transportes urbanos e com artistas mais locais também. E os roteiros já estão definidos? Sim, já foram definidos junto à empresa Santo Antônio e à empresa Bento. No total serão 24 itinerários, que contemplarão em média 25 bairros aqui do município. Serão várias atividades desse tipo aqui no município em dias diferentes? Isso, exatamente. A gente inicia na próxima semana, dia 17 na segunda-feira, depois no dia 22 no sábado e retornamos, então, retomamos novamente na segunda-feira da próxima semana. Então, vamos ter 24, 25, 27, 28 e 29 também na próxima semana. E qual o objetivo e qual o resultado que vocês esperam com esse projeto? O objetivo é sair dos lugares convencionais, levar a cultura até as pessoas, que geralmente elas ficam, algumas têm restrição em ir à Casa das Artes ou em teatros, então, é levar essa cultura até elas. E a gente espera que realmente elas interajam, que aproveitem essa oportunidade, tirem dúvidas, perguntem. A gente vai ter a Fernanda Toniollo pintando também, então, se quiser fazer alguns rabiscos, pintar também pode ser feito. Com o Vlad também Costa, ele vai estar executando algumas músicas, então, cantar vai ter palma, se divertir mesmo, essa é a intenção.